Pelo menos 10 pessoas morreram por ferimentos à bala e várias ficaram feridas nesta quarta-feira no Sudão durante as novas manifestações contra o golpe de estado militar de 25 de outubro, de acordo com informações do Comitê Médico Sudanês da oposição. A Associação Médica disse que todas as vítimas morreram por conta de balas na cabeça, peito e estômago e muitas pessoas em estado crítico estão sendo tratadas em hospitais em Carton. O grupo de médicos disse que as manifestações de hoje estão sendo submetidas a uma repressão brutal com fogo real e dezenas de feridos em diferentes níveis de gravidade estão sendo tratados. As organizações civis contrárias ao golpe militar convocaram uma nova jornada de protestos após o último sábado, em que a resposta das forças de segurança causou pelo menos três mortes. As dez novas mortes registradas até o momento nesta quarta somam-se aos 23 manifestantes que perderam suas vidas desde o dia 25 de outubro, de acordo com o Comitê de Médicos.